Ora então pessoal, hoje temos aqui um convidado especial, é ou não é? Boa noite! É ou não é? Boa noite! Tudo bom ou não? Então uma grandiosa salva de palmas para onde é Guerreiro, o nosso Algarvio Marafado! Então boa noite a todos pessoal, espero que se deixam a divertir. Durante a noite vou fazer aqui alguns momentos, contar aqui umas quantas anedotas. Mas primeiro, há bocado falou-se tanto aqui no cozido, vou começar aqui com uma quadra antiga ali da minha zona a falar com o que é que se come hoje em dia, já não se pode comer nada. Então é assim, que havemos nós de comer para governar as nossas vidas. Legumes não pode ser, levam adubo nascer e crescem com pesticidas e a água turva do mar estragou o berbigão e o peixe que levam-se de carne empresta por azar por causa da poluição. Carne assada, não é solução e alternativas há poucas. Nem dobrada, nem feijão, porque as vacas andam loucas. Estão magras as ovelhas, sua casa nem se coze. E as cabras e as coelhas, se não têm mal nas orelhas, sofrem da brucelose. Não prestam as azeitonas, franzidas e miudinhas. Os frangos é só hormonas e em quase todas as zonas anda a gripe nas galinhas. Ficou escrito em sentença que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa. Se come, vê a doença. Se não come, morre a fome. Isto é verdade, hoje em dia, porque a gente come. E então vamos contar agora uma andotazinha, que são dois compadres que andavam à caça. E havia um que tinha uma cadela, que era tão inteligente que ele. Dava-lhe um coelho a cheirar, ela cheirava, dava uma volta, apanhava um coelho. Dava-lhe uma perdiz a cheirar e a cadela apanhava o rastro da perdiz, andava, apanhava uma perdiz. Um dia estava na caça com o outro compadre, diz o compadre, escuta lá uma coisa. Até quando é cadela a criarem, tu não me deixas um canito? Diz-lhe assim, opa, um canito, uma canita, o que tu quiseres. A cadela criou, o outro ofereceu um canito ao outro e no ano a seguir vão à caça. Vão à caça, diz o que dê o cão. Escuta lá, o cão que é de aí é melhor que a mãe? Diz-lhe assim, melhor. Deve ser 40 ou 50 vezes. Diz-lhe um coelho a cheirar, a tua traz um. O meu traz dois. Diz-lhe uma perdiz a cheirar, o tré traz uma. A minha traz duas. Vem lá que aqui há dias dele as cuecas da minha mulher a cheirar. Demorou-me um tempo no rastro. Mostra-me, eu trouxe os tomates de meu compadre. Havia um padre e uma freira. Olha, agora estamos aí perto do 13 de maio. Era um padre e uma freira que andavam com um burro velho, apregado de monte a monte, até Fátima. Mas a medo do caminho, o burro morreu. Não sabia o que haviam de fazer. A mulher vai-se meter dentro de um palheiro velho a freira, mas ele chega à noite, o burro morrer todos tristes. Vai, ela tinha que vestir a batina para dormir. Despiço toda. Diz logo o padre. Oh, irmão. O que é que você tem entre a mente as pernas? Coisa esquisita. Parece um silvado. Sempre até com tensão até ouço os piscos a cantarem. Diz ela assim, olha, eu não sei o que é isto. Nasci com isto, um bocado de carne morta. Olha, isto não serve para nada. Diz o padre assim, despiço. Diz ela, mas que badalo feio é isso. Você tem que ter medo das pernas. Isso não alose nada, mas o que é isso? Diz ela assim, olha, não sabe o que é isto? Isto é um passarinho muito virtuoso. Está chocando estes dois ovinhos há 76 anos. E olha, dá vida até a carne morta. Diz ela assim, ai que bom senhor Priori. Há de um ter no cu do biura, ver se a gente lhe dá vida e vamos daqui a embora. Houve um alentejano. Aqui está muita malta, sabe? Antigamente, no tempo de meus avós e alguns de vossos pais, não havia cá casas de banho. E de alguns de vocês calhão também. Era ali por trás do monte. E então houve um homenzito, foi a Lisboa, ficou encantado. Vi lá uma sanita toda feita em ouro. Aquilo tudo trabalhado. O homem ficou bruto com aquilo. Uma sanita em ouro. Foi, estreou aquilo. Foi para o alentejo dizer à família, ai, vocês não sabem. Até vi lá uma sanita toda feita em ouro. Uma coisa brutal. Diz logo um compadre. Ah, e sim, olha, até quando tu fores lá, has de me levar que é para ir a ver essa sanita toda feita em ouro. Que é Gustavo de ver isso. Então está bem. Bom, um dia metem-se no comboio. Vão os dois até a Lisboa. Chegou lá uma casa. Uma grande abóbora. Diz, ah, isso da sanita duro deve ser mentira. Vão, abrem uma porta, entram lá para dentro. Dizem assim, ai, mãe. Ia jurar, estava aqui a sanita de ouro. Não está aqui nada. Posso estar enganado, abri outra porta. Nada de sanita de ouro. Ia um homem passando, uma grande aba de grilo, um papilão, disse assim, Oh, amigo, o garçom, venha lá. Escuta lá, uns 3, 15 dias estive aqui. Estava aqui uma sanita toda feita em ouro. O que é que é feito disso? Diz-lhe o gajo da aba de grilo. Ai, foi você. Espera aí que a gente trata já disso. Oh, Tamanelli, anda cá a ver o gajo que cagou dentro do saxofone. Bom, pessoal, quis-te ouvir o botão do Otaburece. É, vamos contar aqui mais uma. Após o Ricardo toca mais umas e já vos conto mais umas contas. Então vai ser assim. Dois amigos no tempo do 25 de Abrilho. Olha, já que estamos a falar do 25 de Abrilho, vocês sabem o que é que se passou em Lisboa? Na manifestação em 74. Estava ali, toda a gente, o Salguer Maia, aquilo, a revolução explodiu. Começa um homem a gritar, viva o 25 de Abrilho, viva a liberdade, já posso dizer que tenho um partido. Diz logo a mulher, olha, está calado se não me parto entre outros. E com isto tudo ia contar uma. Ah, já me lembro qual era. Até no tempo do 25 de Abrilho, houve dois homens que foram para a Alemanha. Nesse tempo imigrou muita gente. E então foram para lá levar um taleguzinho, um bocadinho de pão, um bocadinho de chouriça, uma garrafinha de sete e meio de vinho para cada um. Olha, aquilo no instante se acabou. Trabalho não havia, que aquilo português já havia para lá tantos. Começa um assim, e agora? Como é que a gente come? Como é que a gente faz? A gente ainda temos dinheiro. Diz o outro, espera aí que eu tenho a estratégia armada. Roubaram uma salsicha daquelas de Frankfurt, estão a ver? Que ele tem quase um metro de comprido. Vão para um restaurante, olha assim como a gente está aqui, toda a sala cheia. Diz o outro, e agora como é que a gente paga? Até agora é fácil. Eu meto a salsicha, abre a barquinha, tu metes os joelhos e chupas na salsicha. Vais ver que veio o dom do restaurante, manda-nos embora daqui. Daqui a pouco as vergonhas aqui, que era respeito. Vai o gajo, mete a salsicha, eles comem a sobremesa, a salsicha no meio das pernas, vai um, começa a chupar na salsicha, vê o dom do restaurante, e vão-se daqui, a falar alemão, vão-se daqui a embora, se és cabrões, e já não vos querem aqui, e foram-se embora. Estava a estratégia armada, andaram fazendo aquilo, 15 dias seguidos, passado 15 dias, diz o que chupava para o outro, que metia a salsicha. Escuta lá uma coisa, olha já estou farto disto, olha a primeira, já me dei o sé da boca de chupar na salsicha. A segunda, é vim para a Alemanha, foi para trabalhar, não foi para mamar numa salsicha. Diz o outro assim, olha, e à terceira, perdi a salsicha logo no primeiro restaurante. Obrigado. Está bem. Ele quer que eu diga um trava-línguas, eu vou dizer. Até assim. Já disse à mãe do cara que mandasse o caralho embora, é caralho, é caralho, já não quer mais caralhos agora. Já disse à mãe do cara que mandasse o caralho embora, é caralho, é caralho, já não quer mais caralhos agora. Pronto, já está. Eu já digo mais, isso é muito. Fui uma noite pintar com caneguinha emprestado, pintei sem reparar, pintei e fiquei pintado, comecei com o jitinho, comprei o remalhete, prefiro com o cuspinho, a seguir foi com o azeite, o canega era no vinho, custava em pincel, em entrar e começa a moça a gritar, não parta a tijelinha, mas depois engraçadinha fui uma noite pintar, comecei a pintar a pensar e ir ao outro mundo e o pincel foi ao fundo que até fez esmaiar, vê a mãe da moça toda marafada, no caneco da minha filha, é que você não pinta mais nada, lá tem a moça deitada, sem se poder a levantar e a tinta sempre a pingar do lado da anacha dela, pôs então que me escolupela, pintei sem reparar, estas coisas da pintura iam muitas que eu não sabia, já pintava um timeu o caneco à minha tia, também pintava à tia Maria que uma mãe dela pintou e pintado está o meu pai com o pincel do meu avô e a gente quando vai levar sempre o pincel já dizia o tia Manoel em termos de palavra vai e eu tenho aqui um pincel que foi pintado, com o pincel do meu pai, lá tenho em casa o caneco todo arraxado, foi uma noite pintar, pintei, fiquei pintado. até assim, foi um casal de alentejanes, foram eles, boa, na Expo 98, e então chegou à noite, não sabia onde é que se haviam de deitar, perderam o caminhete da rodoviária, não sabia onde é que se haviam de pôr, encontraram um quartinho, chamava antigamente uma tarimba, hoje em dia um beliche, exisito, então ficou os dois pais em cima e os filhos em baixo, a meia da noite começa a mulher assim, oh Manel, a gente nunca fizemos amor aqui em Lisboa, e se a gente fizesse hoje, dizia-lhe assim, não, não, é que tu entusiasmas-te muito, dizia-lhe assim, não, olha faz-te assim, quando é tão desentiasmada digo alface, e tu quando é tão desentiasmada digues tomate, os moços pensam que a gente estamos a falar lá na nossa horta, nem sequer reparam o que é que é, ora, aqui levaram a noite inteira, era ela, alface, alface, e ele tomate, 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 e ela alface, tomate, alface, tomate, era aí umas 6 da manhã, aquilo não parava, era ela, alface, 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 e ele, tomate, 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 estava o moço meio acordado, dizia-lhe assim, olhem lá, ou vocês param com a merda da salada, é que a maionese já chega cá embaixo. Era a salada russa, vai Luginha, pode vir. Vocês não acham que ele é espetacular? Uma salva de palmas aqui para o André Guerreiro, Algrevio Marafado, ele já volta, ele já volta.